E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a Bex, termino aqui pra mais um vídeo, rapaziada. Hoje, quarta-feira, dia 13, pós-dia dos namorados, todo mundo já bem namoradinho. Acabei de fazer uma entrega, agora tô voltando pra Tubarão. Rapaziada, o negócio pra mim não tá bom, não? Tá osso. Ontem foi muito parado, não fiz praticamente nada, segunda-feira a mesma coisa. Então, o pós-greve aí não melhorou ainda pra mim, achei até que ia acumular algumas coisas aí, a chuva é trampo, mas o maio já não foi bom, né? Tava meio a minha boca, de repente veio a greve e fodeu com tudo, mas tudo bem, a causa era nobre, apoiei, tranquilo. E agora junho, não desenrolou ainda, tô bem desanimado mesmo. Poucas vezes ficou assim, tá parecendo janeiro, fevereiro, que daqui é Iparão. Muita gente entrando no mercado também, bagunçando o mercado, avacalhando, botando preço aí embaixo, pagando pra trabalhar. Olha, tá uma zona, cara, tá uma zona. A maioria que tá aqui no canal quer... A maioria que tá... Esse barulhinho é chato, né, cara? A maioria que tá aqui no canal quer trabalhar com isso, ainda não trabalha. Segura um pouquinho ainda, segura um pouquinho ainda, que o negócio não tá bom não, cara. O Brasil tá numa inhaca, acabamos de vir de uma greve. Agora tem Copa do Mundo, depois tem eleições. Segura um pouquinho ainda, junta o dinheirinho, não te indivídua, não cai em financiamento, que o negócio tá bem osso. Pegou menos pra mim, falei com o Fragas também, o negócio pra ele também tá parado. Ele até fez um vídeo aí contando mais ou menos a situação dele. Falei com o seu Leandro lá de Minas Gerais também, o negócio lá tá bem bagunçado também. Só o meu amigo Leandro lá do Rio Grande do Sul, que tá contente, conseguiu uma parceria boa aí com uma transportadora e tá... Tá cobrando, tá bem parecido com o que ele cobra ali com um autônomo, fazendo algumas entregas aí no contraturno. Então pra ele tá legal. Mas pra mim, cara, tô pensando no pano B. Se até o final do ano não melhorar o negócio, eu vou, olha... Largar é uma das opções. Gente, eu adoro o que eu faço, curto mesmo, não me vejo fazendo outra coisa. Mas eu tenho que trazer dinheiro pra casa, né? Sou um cara casado, pai de família, né? Tem casa própria, tem uma casa pra sustentar, tem que botar dinheiro em casa. Trabalha por amor só, não adianta, né? Não moro com o pai, não moro com a mãe. Conheço aí gente que mora com o pai e com a mãe, vem com esse papinho que a casa é grande, pai e a mãe convidaram, que eles são um casal de velho, não querem que eu vá embora. Aqui não é assim não, aqui... Aqui eu tenho que botar dinheiro, eu e minha esposa, né? Nós dois trabalhamos, botar dinheiro dentro de casa pra poder ter uma vida. Só comer e dormir, trabalhar pra comer, trabalhar pra comer, não adianta. Tu tem que prosperar, tu tem que viver bem, tu tem que... Eu sempre tive boas entregas, sempre tive uma boa clientela, sempre peguei o fio aí da entrega. E não vou também me abacalhar, não vou me prostituir, não vou fazer entregas aí, escorreria aí pra... Pra enriquecer os outros, que eu não vou, se eu tiver que sair, eu saio paciência. Posso vender uma fiorina e ficar com a outra, vender uma e ficar com uma pra... Tô pensando em comprar uns brinquedos desses de festas, né? Pra botar pra alugar, camelástica, pula-pula, esses brinquedos que tu não precisa ficar alguém lá, um e tô olhando, deixa lá num dia e pega no outro. Tu pensa, posso fazer, vender as duas fiorinas e ficar com... Montar aí um carrinho aí de, sei lá, uma hamburgueria, carrinho de cachorro quente, hambúrguer artesanal. Vender algumas paradas aí, vender eletrônico, sei lá, alguma coisa. Eu vou ter que fazer, cara, explicar do jeito que tá, velho? Não. Adoro o que eu faço, mas eu tenho que fazer dinheiro? Tá... Tá osso? Não tá bom? Faz tempo que não tá bom, né? Até então tava instável. Mas aquela crescente que eu tava, não. Não tá, faz tempo. Pra alguns deve tá bom, né? Sempre que tem alguém chorando, tem alguém rindo. É assim, né? Mas eu não tô rindo, meu. Tem um conhecido aí que tá com dois caminhãozinhos, tá pegando uma van aí, tá contentão. É claro que tu vai falar com ele e tá toda a vida chorando, mimimi, mimimi, mas o cara tá prosperando, cara. Eu até pensei, eu tenho pano de pegar uma van, mas não é pra agora, não tenho grana pra pegar uma van. Essa fiurina aqui eu tô quitando, tô quitando, mas ainda tô pagando ela. Eu tenho que juntar uma grana, não quero comprar um carro com pouco dinheiro, eu tenho que pelo menos dar um, no mínimo, uns 50%, 60%. Pra eu pegar uma van, pra eu tentar uns threads maiores aí também. Não quero partir pra caminhão, caminhão não é a minha praia, é caminhão que precisa ir pra longe, é manutenção, o cara tem que se dedicar muito no caminhão, quebra direto, é tudo muito caro, é tudo muito... Né? E tem muito caminhão já aí. Então, é caminhão, por enquanto, a mesma opção. A minha opção é ficar na fiurina e numa van. Ah, uma HR, uma Bongo, não, aí já vai pro caminhãozinho. Eu quero manter essa identidade visual de minivan, fiurina e van, entendeu? Eu não quero ir pro caminhãozinho, mesmo que a van seja o tamanho de uma HR, tá, 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 uma Bongo, não. Eu quero manter van e minivan. Eu quero ficar nesse, nessa coisa. Então, a minha ideia era ter a fiurina, ano que vem comprar uma Sprint, a Sprint é meu foco, né? Mas talvez uma Ducato, né? A Master e a Peugeot, não, porque eu não curto francês, não curto. Mas a Ducato é minha opção, a Sprint era minha predileta, mas tem a Ducato. Tem a Transit da Ford, que eu acho muito bonita, mas a Ford é uma complicada, umas pecinhas caras. Mas agora, nem adianta eu falar agora de divan, que, cara, eu mal tô me segurando com a Fiurina. É mais fácil vender a Fiurina e pegar uma moto, né, numa atual situação. E Fiurina tem muita aí, né, um carro barato, é um carro que todo mundo pode comprar. Qualquer 15 mil tá comprando uma Fiurininha aí. Então, o negócio tá bagunçado, cara, e liga pra um e manda o BATS e conversa. E os caras tão, tão, cada vez tão vendendo poucos que vendem, tão cada vez encontrando novas opções pra não ter que gastar com frete. Tão mandando por ônibus, tão dividindo frete em 3, 4 empresas. Tão mandando, ah, o vendedor vai lá fazer alguma coisa, já leva a mercadoria. Uma auto peça lá, que tem umas entregas, aí pega outra, faz uma parceria com uma outra auto peça. E aí dividem o frete, sai com um monte de coisa. Enfim, cara, é... Mas eu não vou me dar pro vencido, não. Se engano, não vou ficar chorando, não. Baixa a cabeça e começar a chorar, que isso aí não vai levar nada. Eu vou é chegar em casa, dar um sacode, ver o que tem que fazer, ver as opções de negócios que eu tenho pra fazer. E se o preço for ter que parar de trabalhar com isso, eu vou parar de trabalhar com isso, né? Trabalhar por amor só não adianta. Meu treininho foi pra ganhar um dinheirinho. Não vou me prostituir, não vou trabalhar por qualquer coisa, não. Não, se for pra trabalhar por qualquer coisa, tem que pagar pra trabalhar. Eu vou trabalhar aí, então. De empregado, de novo. Peço emprego aí nas empresas que eu trabalhei. Tenho uns parceiros. Trabalho a vez de segunda a sexta. Férias. Décimo terceiro. Férias remuneradas. Atestada. Que é o negócio todo, cara. Não quero, não quero. Não me vejo trabalhando de novo de empregado. Mas se eu tiver que voltar, velho. Se eu precisar ficar me prostituindo aí, fazendo entrega aí a 150 pila diária, Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. Então, eu prefiro trabalhar de empregado, então. Se é pra ser explorado, eu vou ser explorado com carteira de trabalho. Mas é isso aí, turma. Eu vou ficando por aqui. Tá certo? Aguenta um pouquinho aí. Não cai agora no ramo. Não cai em financiamento. O negócio tá complicado. O mercado não tá aquecido. Pelo menos o que eu tô vendo, né? Claro que se tu mora aí no local diferenciado aí, ó. Pá. Se não, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Não cai em dívida, não cai em financiamento. Não pede demissão. Deixa passar, pelo menos, essas eleições. Vamos ver como é que você vai se desenhar no segundo semestre, né? E aí a gente entra com tudo aí, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, né? Um abraço pra vocês aí. Bastante trabalho. Eu vou reportando pra vocês aí conforme vai aparecendo aqui entregas. Como é que vai a situação. E quais são meus planos daqui pra frente, tá certo? Um abração pra vocês aí. Brigadão. Uma boa semana pra vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tudo de bom!